Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Camargo e hoje quero trazer para vocês uma música muito especial de 1926 letra de Gabino Coria Peñalosa e música de Juan de Dios Filiberto Ela foi interpretada na época, em 1926, pelo grande cantor Carlos Gardel cantor de tempo Carlos Gardel Muitos acham a curiosidade, muitos acham que ele é argentino mas ele nasceu na França ele depois se mudou para a Argentina e aí todos sabem a trajetória deste grande da nossa música mundial, da nossa música internacional Então eu quero interpretar para vocês a música Caminito e também quero pedir que vocês que se interessarem mais pela história do tango, por sua origem e também por mais algumas seleções de tangos entre lá no canal da Bruna Seleção de Tangos, canal Bruna Escopel está tudo lá completinho para vocês Então vamos ao vídeo te inscreve no canal deixe sua curtida eu espero o seu comentário e também quero fazer junto com vocês crescer este canal vamos lá vamos lá Tchau 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 Tchau